Olá, meus amores, tudo certinho com vocês? Muita luz aí na vida de vocês, que o dia seja maravilhoso, cheio de realizações, muitos estudos, muita aprendizagem, né? E que vocês possam aproveitar o máximo possível a aula de hoje. Como vocês sabem, sou a professora Rosivanha, a nossa querida que está aqui do lado, a nossa intérprete é Cristiane, né? E hoje nós, como vocês sabem, mais uma aula de geografia, é uma aula do sexto ano, é a nossa aula quatro. Mas antes disso, deixe-me auto-book prever. Eu sou negra, tenho os cabelos negros na altura do ombro, uso um óculos vermelho, estou usando também um batonzinho vermelho, uma camiseta branca, esse do love, e hoje a prova está toda trabalhada no amor, um jaleco de branco, e atrás de mim tem a logomarca da prefeitura, né? Vítoria de Santana, da Prefeitura Municipal de Santana, e da Secretaria de Educação. Então, vai ter uma frase também, Caminhos da Educação, e assim vamos para a nossa aula maravilhosa de geografia. Essa ciência que nos fala sobre esse mundo maravilhoso que a gente vive, que a gente transforma, que a gente retransforma todo dia, que fala da nossa casa, da nossa morada, né? Então, vamos lá? Qual será o tema da aula de hoje? Nós já falamos, mas muitas coisas legais, começamos falando sobre a nossa princesinha do sertão, falamos sobre a geografia dela, falamos também sobre as paisagens do Rio de Santana. E aí, hoje, para complementar essa parte do assunto, nós vamos falar sobre as leituras das paisagens. Como é que a gente faz essa leitura das paisagens? Como é que a gente olha esses campos, essas florestas, essas áreas da cidade? Como é que a gente olha isso e vê isso através do mapa? Então, esse é o tema da aula de hoje. Nós vamos falar como é que a gente aprende, sabe sobre essas paisagens através dos mapas e também como é que a gente bota essas informações lá nos mapas. Então, espero que vocês curtam bastante. Esse é um assunto que a geografia costuma dizer que talvez é o que a gente vive mais no nosso dia a dia, porque a gente vai falar de mapas, a gente vai falar de croquias, a gente vai falar de plantas. Não aquela planta, o vegetal, né? Aquelas plantas baixas, né? De casa, né? De casa, de prédios, de cidade. Então, nós vamos entender como é que foram feitos também, né? Como é que chegou essa ideia desses mapas? Quais foram esses primeiros mapas? Quais eram os elementos que tinham nele? Esse é o assunto da nossa aula de hoje. E eu espero que vocês, como eu já disse, curtam bastante. Bom, o mapa também, se a gente for analisar os mapas, o mapa também tinha a importância de transmitir conhecimentos para os mais novos. Ou seja, hoje a gente fala muito do mapa como localização. E aí eu já trago logo essa frase que ele tinha a ideia de transmitir conhecimentos. Porque, vocês sabem, antes era ser escrita, não tinha a escrita. E como é que ia deixar, por exemplo, o local que tinha as melhores casas? Como é que ia deixar a informação dos locais que tinham água potável? Dos locais onde eram mais perigosos? Outros corriam o risco de ser atacado por algum tipo de animal. Então, eles faziam isso. Eles já faziam esses mapas. É claro que não é com essa tecnologia que a gente tem agora, com essa característica dos territórios que nós temos atualmente, que isso aí foi fruto de um grande avanço que a cartografia foi sofrendo. E aí, esses aparelhos tecnológicos chegaram na configuração que a gente tem hoje. Mas antes, como é que se fazia mesmo? Eu juntava os elementos que eu tinha naquele lugar lá e desenhava. Onde é que eu desenhava, se a gente tinha escrito, que não tinha papelinha? Eu desenhava nas cavernas, eu desenhava nas rochas, eu fazia bloco de argila, desenhava ali. Então, era o material que eu tinha na época para poder fazer isso. E isso lá, desde os povos mais primitivos até os povos atuais, vocês percebam que tem essa importância de se mapear, de se localizar ali naquele espaço que a gente está. Então, vamos lá. A história dos mapas, vocês estão vendo aí o homem primitivo, ela começa bem antes. E aí, esses mapas eram bastante simples, que envolviam tanto elementos do espaço quanto os animais, a setor. Aí, eles, na realidade, eram mais em forma de desenhos mesmo, simples. Esses desenhos, a gente chama de pintura rupestre. Esses aí, que vocês estão observando, são feitos assim, com uma cor só, porque também não tinha essa variedade, essa paleta de cores que a gente tem hoje. Então, eles usavam muitos elementos que tinham. E aí, eles iam traçando as rodas, os caminhos, se tinha uma árvore, se tinha um rio, se tinha uma montanha, se o local tinha uns animais melhores para eles caçarem. E aí, iam botando nesses mapas. E era uma forma de ensinar para as gerações futuras, no caso deles aí, das gerações futuras, até para a sobrevivência da própria tribo, a sobrevivência ali do grupo dele. Eles precisavam saber onde é que ficava isso. Então, essa história dos mapas, ela está muito ligada também mesmo à história da humanidade. Não tem como você falar de mapas sem estar observando o quanto a gente vem evoluindo na nossa história. Bom, na antiguidade, os primeiros mapas continuam elementos visíveis da natureza. Então, não era muito aquela ideia de desenhar o território, desenhar o que eu estava vendo. E aí, nesse desenho que eu estava vendo, ia entrar a área de planícias, áreas de campos, áreas de falésias, não necessariamente com esses termos. Até porque vocês já sabem que a gente vem no período sem escrita. Eles botavam lá os acidentes geográficos, botavam a área de floresta, uma área descampada. Tudo ali eles botavam para facilitar essa visualização e a pessoa saber em que local é que eu estava. Inclusive, tem alguns filmes até dos Trapalhões, para quem já assistiu, tem um dos Trapalhões. que ele anda no meio do sertão e ele vai observando ali as terras. A terra com formato de galinha. Aquela galinha parece um pão. E assim, excessivamente, você vai dando nomes a coisas semelhantes, coisas que a gente está mais acostumado a lidar, que é para quando você olhar, você já saber que local é aqui. Então, vamos lá. Só para a gente entender isso, esse é um mapa de gaçu, né? Ele é um mapa feito de argila cozida. Então, você percebe aqui, aqui tem um desenhozinho dele do lado. Percebam aqui os elementos da natureza que eles botavam, né? Hoje, a gente faz preparadinho. Tem um mapa de relevo, tem um mapa de geografia, tem um mapa de clima, o mapa altimétrico. Mas aqui nesse mapa, os primeiros mapas da gente, isso, né, de 3.000 a.C., eu tinha aqui os elementos juntos. Aqueles elementos do relevo, os elementos da hidrografia, a própria área aqui, né, de floresta, de planilha, estava tudo representado aí. Só para vocês terem uma ideia, ele aqui, né, o estado dele aqui, dá para ver ainda aqui, né, algumas coisas. Tem fotos dele um pouquinho mais conservadas. E aqui você, né, observa que eu estimei aqui, né, a caixa do rio, ó, esse desenhozinho aqui. E por esse desenho aqui, a gente vê que ele tem, né, três saídinhas para o mal, tá vendo? Então, esse mapa aqui, ele, até a segunda metade do século XX, se acreditava que era o mapa mais antigo, né, que era o que, assim, de todos os mapas que já tinham sido descobertos, esse era o mais antigo. E durante muito tempo se acreditou nisso. E como vocês estão vendo, ele é feito de barro, né, e ele foi desenterrado em 1930, nas escavações da cidade de Gassu, ou Luzi, cidade da antiga Mesopotâmia, hoje, Iorgã, né, Iorgã tá, é feito. A sudeste da cidade de Kirkuk, Kirkuk, desculpa aí a pró, no Iraque, escofida entre 3.800 e 2.500 d.C., aproximadamente. Mas qual a importância desse mapa aí, né, para esse estudo que a gente está fazendo hoje? É para vocês entenderem que essa ideia de se localizar, de marcar os territórios, de identificar os espaços por onde o homem, né, vai atuando ali, vai ocupando, ela não é uma ideia da agora. Ela já é uma ideia muito antiga. Até antes mesmo da gente saber escrever, a gente já estava fazendo isso. É claro que tem algumas escritas aí, mas é mais mesmo para vocês saberem identificar, né, os elementos que estão aí. Aqui, a área de montanhas, do jeito mesmo que a gente até desenha no quadro quando está dando aula para vocês, né, a gente desenha as montanhas desse jeito. Percebam que isso também já é uma característica pré-histórica nossa, de desenhar as montanhas assim. E aí, perceber aqui o caminho do rio, e você, né, vai observando que eles ainda, né, tem, ainda colocou até a ideia do norte, né, do oeste, do leste, do sul, e colocou uma escalazinha. Esse mapa, ele tem 7 centímetros. Claro que essas informações daqui, né, do norte, do sul, do leste, do oeste, do 7 centímetros, nós acrescentamos depois. Mas é só para você saber mesmo que o tamanhozinho, pequenininho, ele cabe mesmo na palma da mão. Então, é tipo como se fosse um mapa de bolso. Bora dizer assim, não é brincadeira. É claro que ninguém vai carregar um pedaço de tesouro com um mapa de bolso, mas era um mapa portátil, bem pequenininho, diferente dos outros, que eram desenhados nas cavernas, desenhados em rochas, né, maiores. Isso é um pedaço de argila, e acredita-se que ele esteja, né, da cidade de Igaçu, porque ele foi encontrado aí nessa cidade. E também pela questão, né, do rio, tigre, né, que a gente tem aí, né, nessa região, e que chama muita atenção de que seja daí mesmo, né, desse espaço. Então, os estudiosos acreditam que seja realmente, né, dessa cidade de Igaçu, lá no Iraque, mas ele não tem, assim, especificamente, apesar do estado dele todo, né, não tem, assim, algo muito confirmado de que seja realmente de lá. Ele foi encontrado lá, acredita que ele seja de lá, até estudando as montanhas de lá, o próprio percurso do rio, né, a própria voz dele aqui, né, e o desembocador dele aí em forma de delta, né, com essas três saídas. Tudo isso chama a atenção de que seja realmente, né, dessa região aí, né. Mas aí, veio o mapa de Catalha Rua, né, ou Cataluque, né, a depender da pronúncia, que, né, veio e desbancou isso. Ele hoje é considerado, né, o mapa mais antigo que se tem. Ele data, né, de 6.200 anos antes de Cristo. Ele é um mapa, né, da região da Turquia. Ele está desenhado numa parede de 2 metros e 70 centímetros dessa parede aqui, ó. Vocês estão vendo aqui onde ele está, ó, tá vendo? Ele está desenhado nessa parede. E aqui, né, o desenho, né, é transcrita aqui, o desenho que foi feito. Mais uma vez, eu também observo os elementos da natureza aí sendo colocado no mapa. Ele tem o desenho do espaço e tem também aqui a figura de um montão com um vulcão que ainda está em erupção, né. Eu percebo aqui a disposição das casinhas e aqui, né, a réplica, a fotozinha dessa cidade. O que é que tem de interessante na cidade, né, é que a forma de você construir as casas totalmente diferentes do que a gente tem, né, de casa construída hoje. Elas não têm porta, não percebam ali, elas não têm porta. A entrada das casas são feitas, né, pelo telhado, pelo teco ou por essas janelas aí. Creio que talvez seja até um mecanismo de defesa com relação, né, que vai ter dos momentos das edificações vulcânicas. mas todo o processo do tráfico da cidade, vocês estão vendo as pessoas aí em cima, o tráfico da cidade é todo feito pelos telhados, porque as casas também estão coladas umas das outras e não tem ruas como nós estamos acostumados a ver agora nas cidades, né. As casas são todas coladinhas, a entrada e a saída, claro, das casas por cima e o trânsito, feira com troca, tudo o que acontecia, acontecia aqui pelos telhados e também ajuda até a proteger, né, de animais e tudo, além das edificações vulcânicas, né. Muito legal isso, bastante preservado essa cidade, né, esse material, né, de rosto, de tudo que foi feito aí, bem legal mesmo. Então, aquele é o mapa mais antigo. E aí, cada povo fez seus mapas de diferentes formas de materiais. Como vocês viram, o mapa de açúcar, ele foi feito de argila, né. Outros mapas que a gente observa foram feitos com paredes mesmo, com misturas lá que eles faziam, né, de algumas árvores e aí pintavam ali as paredes e foram reveladas a partir das escavações. Bom, mas aí, né, olha que mapa diferente isso, né, que mapa diferente. Eu percebo aqui que são mapas antigos e que já tem uma característica mesmo nas disposições das terras com relação aos continentes. A gente percebe que a África, é claro que a África não tem essa configuração, que a Europa também não tem esse tamanho todo, a Ásia também não, mas a gente já tinha uma disposição, né, de onde realmente estavam esses terrenos, esses territórios no planeta, né. Apesar do pouco desenvolvimento que se tinha naquela época, olha o continente americano, olha como a gente achava que era, né, o continente americano. É bem semelhante, todos os continentes são bem semelhantes mesmo ao que a gente tem hoje. Era eles aqui, ó, separadamente, o continente americano, isso tudo, gente, era feito, né, observando o litoral, eles faziam as viagens e iam desenhando ali, ó, fazendo esse desenho do litoral. E a gente, né, percebe que é bastante, bora dizer assim, semelhante ao que a gente tem hoje, né, esses são mapas antigos, né, mapa da América, mapa mundo, né, é bem detalhado mesmo, bem legal mesmo de você observar. E mesmo nessa época já se observava também a questão de, da vegetação, né, algumas coisas que eles colocavam de construções, também se chamava atenção. Olha que área, né, que pertence hoje, no caso, né, a floresta amazônica. Mais uma vez, mesmo os mapas um pouco mais modernos, também ainda entra a questão dos elementos naturais negros, né. Vamos lá. Aqui, gente, talvez seja pra gente, né, o mais, o mais comum, né, os croquis. São aqueles desenhos, claro que a gente não faz assim usando a régua, do jeito que está aí, mas o croquis é um desenho simplificado, como o nome já está dizendo, né. Ele não tem muita preocupação, assim, na hora de fazer. Por exemplo, se alguém chega pra você e diz assim, Rosa, eu gostaria de ir na sua casa. Aí, normalmente, a tendência da gente é dizer, ah, minha, pode ir, tu sabe onde é determinado tipo de, né, determinado lugar, você sabe onde é que fica a igreja e tal, ou onde é que fica o viaduto e tal, né, onde, ah, você sabe o monumento e tal coisa assim, então a gente dá um ponto de referência. Ah, duas ruas à direita depois do monumento não sei quem lá, ou três ruas, você vai passar do poço de gasolina, você passa a primeira, a segunda, a terceira, então os produtos são esses desenhos, primeiro a gente faz o desenho na mente e depois você transcreve ele pro papel, você faz um risquinho, bota os pontinhos lá, é, 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 traçadinho, aí foi mais lindo, né, pra ilustrar pra vocês, mas aí a gente diz, olha, você tá, é, quando alguém também vai pedir uma informação, você sabe onde que fica a rua tal, aí você tá no shopping, olha, você vai entrar na rua 5, depois você vai cruzar a rua 7, vai na avenida ali, você vai entrar na rua 13, a gente, isso é lindo o exemplo que tá aí, né, então a gente, quando alguém pega alguma informação, aquele caminho que você faz lá, aquele trajeto que você faz, que você pode desenhar ou não, o nome desse trajeto aí, a gente chama ele de croquis, que assim, esse desenho simples, né, que a gente faz, quando você, onde é mesmo a sua escola? Ah, a minha escola, ela fica perto da praça tal, é mesmo, quantas ruas, duas ruas, ou fica na própria praça tal, então os croquis a gente usa, muito, muito, hoje mesmo, né, pelo menos assim, pra ensinar as pessoas rapidamente, mas, foi deixado de usar pra ensinar onde é a nossa casa, normalmente, quando a gente quer, né, ensinar onde é a nossa casa hoje, a gente usa um exercício, mais moderno, a gente manda a localização, né, manda a sua localização, que você pode mandar essa localização em tempo real, e você pode mandar também, né, essa localização fixa, aí você está em um determinado ponto, e, com o advento, né, do GPS hoje, a gente chega rapidinho no local onde você está, sem nenhum erro, e com pouca diferença, um metro e dois, assim, não chega muito, né, de imagem, de erro, do local onde a gente está falando, então, os croquis, são aqueles, aquelas primeiras informações, que a gente dá referente, a um determinado lugar, e normalmente sempre tem alguém perguntando para a gente, onde é determinada rua, onde é que fica determinado comércio, onde é que fica determinada igreja, determinada escola, ou essa coisa chegando no período da eleição, né, que troca de escola, o pessoal fica tudo doido, e normalmente a gente dá aquela informação, baseado nessas informações de croquis, né, a gente, aí o que que são essas informações de croquis? Normalmente a gente conta a quantidade de ruas, ou a gente fala os pontos de referência, aí uma boa informação de croquis tem que ter muitos pontos de referência, tudo que você lembrar, o mercadinho, o hospital, a escola, a igreja, a praça, um monumento, tudo que você lembrar, você bota, às vezes até o orelhão, olha, eu moro na rua, do lado onde tem o orelhão, né, hoje eles não funcionam muito, mas serve todo o ponto de referência pra gente dar, pra gente fazer esse desenho simplificado dos espaços que nós estamos. E um detalhe, a gente não tem preocupação de escala, às vezes a gente faz uma casa maior do que um shopping, maior do que uma igreja, do que for lá, o que importa é que a pessoa entenda qual é o caminho, normalmente eles são bons em indicar, né, realmente o espaço que a gente vai. aí outra forma também da gente representar aqui, né, a gente representa muito hoje, através das maquetes. Diga-se de passagem, a maquete, em geografia, é o trabalho, assim, queridinho, é o carro-chefe da geografia, de trabalho, é a maquete. Quando a gente fala que vai fazer uma maquete, os órgãos de vocês, né, chegam a brilhar. Então, por isso que eu coloquei, assim, né, maquetes de trabalhinhos mesmo, né, de alunos, só para vocês relembrarem esse momento legal, como se a gente já está podendo, fazer isso, nesse momento da pandemia. Então, são representações cartográficas tridimensionais, ou seja, tem altura, largura e profundidade. Então, a gente percebe aqui, né, a do sistema solar com as bolinhas aí, né, a gente tem todos esses elementos aí que dá a característica, né, dela ser tridimensional, né, a gente tem a largura, a gente tem a altura dela, né, tem a profundidade, e aqui a gente ainda tem os planetas, né, os elementos, esses elementos gráficos aqui que a gente fez com o bolinho de isopor, ainda fizeram as estrelinhas, ficar com cara, que essas estrelinhas foram feitas para a cidade de EVA, que ela também tem um pouquinho de textura aqui. E a outra boa e velha casinha, né, com seu jardim, até sua árvorezinha ali plantada, né, árvore até seguindo a ideia da escala, maior que a casa que às vezes vocês desenham, fazem árvore, pequenininha, né, menor que a casa, mas aqui percebam que tem uma certa proporcionalidade ali dentro da casa, são trabalhinhos, né, simples, mas que dá para a gente perceber todos esses, né, todos esses aspectos dimensionais que as maquetes têm. Mas também nós temos maquetes bem mais elaboradas, né, maquetes bem mais sofisticadas, a exemplo, né, dessas maquetes que as empresas, né, de, na área, né, da construção civil, né, esses aspectos que vendem esses apartamentos, eles, né, fazem, tem todo esse cuidado da escala, né, cuidado à disposição, a questão de botar os móveis, né, para a gente ver isso aí, que acaba vendendo, né, visualmente fica melhor, o que é que eu posso botar ali naquele apartamento, o que é que eu posso botar ali naquele prédio aqui, parece uma área, né, digamos, sei lá, um hotel, alguma coisa assim, que são cheias de quartos, né, ainda tem os corredores, os banheiros, percebo, o detalhe, tem gente que vive, né, se você tiver, digamos assim, habilidade para isso, tem gente que vive de fazer esses móveis para maquete, viu, deve ser um trabalho bem legal mesmo se pensar nesses detalhes e tudo, e deve ganhar o dinheirinho bom também, né, se você tem esse talento, para esse desenho, para desenho, para fazer coisas assim, talvez esse seja um caminho, né, para o futuro aí. Então, percebam a disposição, né, dos quartos, do jeito que eles estão aí, como ficou bem legal o jardim, a gente tem uma visão mesmo geral, né, de como é a coisa, então, eu coloquei esse aí, né, de uma área que parece, né, um hotel, mas, né, tem maquetes, às vezes, até da própria cidade, né, tem maquete da cidade inteira, para ver como é que vai ficar, então, é de condomínios, né, no shopping de Irônio Show, tem essa semana mesmo, tem um lá, uma maquete de condomínio lá, eu estive lá, aliás, não vou dar data, porque não sei quando é que você vai estar assistindo, né, mas, de qualquer forma, no shopping, eu vou levar, sempre tem maquetes lá, de condomínios, né, que eles tem um condomínio novo, e eles botam essas maquetes, eu mesmo, adoro ficar ali, observando aquelas maquetes, não sei vocês, mas é um convite que eu faço, para quando você for ir no shopping, olhar ali naquelas partes, né, que ficam entre uma loja e outra, se tem alguma maquete lá, para poder observar. Aqui, né, as plantas e mapas, né, são muito parecidos, a diferença é a escala das plantas, que mostram mais detalhes. Qual é exatamente essa semelhança? Não exatamente, a gente já fez ali, todas as duas, né, mostram o espaço, não é o que a gente vive, mas, qual é exatamente esse parecido? É justamente o fato de você pensar, né, no espaço, medindo, minimetricamente ali, ele, não tem como eu chegar e fazer, por exemplo, o estado da Bahia, do jeito que eu quiser fazer. A gente pega fotografias aéreas, pega imagens de satélites, pega uma série de informações para que eu faça minimetricamente o desenho ali do mapa. É claro que, pela diferença da escala, eu vou observar aqui, né, os móveis, o automóvel, as plantinhas, mas está tudo dividido aqui, ó, tem a metragem de tudo, ó, aqui escrito. Para quê? Para que eu não faça, no caso, uma construção, que depois eu digo que ali é a cozinha, mas não cabe uma mesa, ali é o quarto, mas não cabe uma cama, um guarda-roupa, digo que é a garagem, mas não cabe carro nenhum. Então, eu preciso ter essa, essa riqueza, né, de detalhes, e preciso também de ter as informações reais ali. Quanto foi que eu reduzi, né, no espaço real para botar no papel. Aquela redução que eu fiz para o primeiro espaço, eu vou fazer para todos os outros espaços. Eu não posso dizer que um centímetro aqui vale um metro e no outro um centímetro e dois metros. Se eu comecei valendo um metro, tem que ser um metro para tudo. A mesma coisa é o mapa, a escala é igualzinho, qualquer canto que você medir, um centímetro, se diz que é 250 quilômetros, qualquer canto do mapa é 250 quilômetros. Então, é nesse ponto que eu digo que elas são bastante parecidas. É claro que a escala, né, muda um pouco, porque quanto menor a escala, maior a quantidade de detalhes. E aí eu vou ter aqui a disposição da caminha, eu sei até o espacinho que dá para andar no quarto, já olhando esses mapas aí. Só para a gente ver uma planta mais detalhada, eu coloquei essa imagem aqui, ela aqui na base do desenho, olha o papel, o papel ele já vem com essa divisãozinha de meio, meio centímetro. Tem aqui os milímetros, até o papel para se fazer ela, é um papel específico, tem até papel milímetrado, e esse daqui é de meio, meio centímetro, mas existe o papel que é contado aqui, que nem esses traços que a gente tem aí. Aqui o lugar para botar as plantas, a disposição dos móveis, ele faz primeiro esse desenho ali e depois acaba colorindo. Claro que hoje eu uso assim, o computador para poder fazer tudo isso aí e a gente tem um desenho melhor. Bom, então, aqui, né, já é um pouco de caminho, já é uma escadinha, né, a gente já observa ali, a garagem, você está vendo ali, até o hollowzinho da garagem, eles têm, né, aquela preocupação, o lado que vai abrir a porta. Então, é bem legal mesmo essa questão de você estudar o espaço usando as plantas, né, as plantas baixas. Bom, agora, né, chegou a nossa hora da revisão e vocês viram, né, a importância de se fazer esses mapas para a gente entender as paisagens dos locais onde nós estamos, né, se é uma área montanhosa, se é uma área de planilhas, se é uma área de rio e essa preocupação não é agora, né. Agora, claro, elas melhoraram por conta de todo esse avanço tecnológico que a gente tem das imagens de satélites, das fotografias aéreas, né, mas antes, desde a antiguidade, como vocês viram, a gente tem um mapa de serviços antes de Cristo, já se tinha essa ideia de desenhar as paisagens fazendo um, né, um mapinha de como se chegar lá naquele local onde a gente está. Então, né, essa questão de estar passando, né, para as gerações culturas, quais são os locais de caça, tudo isso, a gente pode botar lá no mapa. E até você, quando for ensinar no endereço da sua casa, da sua escola para um coleguinho, para um amiguinho, você também vai precisar descrever ali como é que você chega. E o nome disso, caso vocês tenham esquecido, são os croquis. Ou mandar a localização como a gente manda hoje. Então, gente, com muito carinho, né, me despeço aqui de vocês. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, corre, vai lá no canal da sua grupo, dá uma olhadinha nessa aula de novo e tirem todas as suas dúvidas. Qualquer coisa, deixe uma perguntinha lá pra gente, tá certo? Beijão pra vocês e até a nossa próxima aula. E aí E aí